Esse é o fim de semana do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, mas o futebol invadiu Interlagos, principalmente os palmeirenses. Líderes isolados do Campeonato Brasileiro com seis pontos de vantagem estão fazendo a festa aqui em Interlagos. Por falar em Palmeiras, vamos ouvir o que o Vitor Hugo, um figura palmeirense, falou sobre isso. Desculpa, demorei, gente. Estava me embelezando ali pra vocês. É, claro. Essa semana tá sobrando tempo e ansiedade pro elenco do Palmeiras. É, louco. Frio na barriga, vontade de ir no banheiro direto antes do jogo. Até que a bola rola. Depois que a bola rola também, vai embora. Eu tô achando que treinar e roer a unha só não vai dar conta dessa ansiedade toda não, viu? Eu tento, sei lá, distrair a cabeça ao máximo. Levo a família pra passear, negarrafa o Pietro. Tento brincar com o Pietro lá. Eu dou meus pulos lá pra não pensar nisso, cara. Mas quando eu me pego sozinho, aí sempre vem, cara. Não tem como, não. Fico fazendo conta. Olho, vejo e revejo a tabela, vendo as oportunidades que a gente tem e tal. O assédio pro jogador ainda não chega. A ser implacável como dos fãs do Gabriel Jesus. Moleque nível seleção, assim, é, sei lá, tem até dó dele pelo assédio que ele deve sofrer na rua. Mas voltar da Arena Palmeiras a pé depois de um jogo, como ele fazia antes, já não dá mais. Nossa, é impressionante. É impressionante como a minha vida mudou. Mudou completamente de dois anos pra cá. Nossa, tem nem comparação com a vida anterior. Antes eu era só pedreiro da bola, né? Servente de jogador. Hoje eu sou jogador de verdade. Já são 13 gols com a camisa ao revê. Já são quase 60 partidas esse ano. Rapaz, sossega. Ah, rapaz, não sei não. Tá doido. A carcaça tá gritando já. O corpo tá suportando bem aí. A gente tá fazendo o físico pra dar conta, porque senão não dá conta não. O jogador já foi sondado por times de fora, mas bateu o pé e quis ficar pra ver o Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, vamos trazer um bom resultado lá de BH. Pensou em trazer os três pontos lá? Nossa. Aí, Deus, é muita bênção mesmo. Mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar.